Meleca aqui, mano, tá com muita meleca É? Então bota aqui a meleca aqui no meu cu, então, velho Tá bom Ai, que dojo, cara, parece ser maluco You is homen ou mulher? É, é, piroca You have piroca? Ou... Vagina? Vagina ou piroca? Ah, piroca Meleca aqui, mano, tá com muita meleca É? Então bota aqui a meleca aqui no meu cu, então, velho Tá bom Ai, que dojo, cara, parece ser maluco É maluco, mano, você tá ficando louco botando o dedo no meu cu, rapá Desculpa, mano Não tem desculpa que vai salvar, agora tá tudo melado de meleca, de nariz seu Viada, viada, viada é teu pai Tá pensando que a mulher vai pagar uma sugada aqui na minha rola, ô tiozão Vai, mulher Como que você tá, mulher? Eu tô bem, cara, e tu? Ah, não sei, velho, se eu tô bem, se eu tô triste Como assim? Por que você tá triste, cara? Tu tá usando o switch aí, isso é incrível Eu não aguento mais, tá ligado? A hora que minha família também tá tendo um problema Eu tô tentando fugir, sabe? Pra ficar feliz, tá ligado? Mano, cara, o que importa é a tua felicidade Então tu tem que ir o caminho que traz a luta, tá ligado? E se o caminho for as drogas? Pô, aí, cara, depende das drogas, sabe? Craquinho Pô, é forte, né, mano? Não sei É um caminho sem saída Depois que aconteceu aquilo com a minha mãe O que aconteceu com ela? Ela virou egil, velho Ela virou o quê? Egil O que que é isso? E-girl, ué Ah, e-girl, desculpa Ela anda, ela anda toda fedendo aqui Você sabe o quê? Tem a casa fedendo Meu pai, meu pai O exemplo de um cara que eu achava que era certo Hoje em dia foi preso Por contrabando de camisa do Kiss De Piracos do Cabo Merda, aí é foda, mano Oi, mulher Como é que você tá, mulher? Como é que você tá? Eu também, tô Adorei isso, tia Nem tenho dessa cor Você é de Portugal? Não Tenho sotaque de Portugal, mas não sou de Portugal Ah, você é de Brasil, mas você era de Portugal Nenhuma das duas Aí, então você mora aonde? Capelinha Em Cabo Verde Nossa, eu pensei que era tipo brasileiro que morava aí Puta, mano Nossa, fui iludindo esse tempo todo, mulher Que que você pensava assim? Ensinava pra gente na escola que no Cabo Verde era brasileiro, entendeu? Mas pelo que eu tô vendo, é português Português no Cabo Português Português? É Não, português Não, português, pra gente é português Nunca ouvi falar dessa palavra É, porque você é de Cabo Verde É, também, sim Concorda comigo, portugaya? O nosso português é bem possível com o Portugal Eu tô vendo É porque é igual Olá, pessoal Meu nome é Renan Pontes e bem-vindo ao Amigo Talk Show Talk Show do Renan Pontes Beleza, beleza O baluco é português Melhor ainda, melhor ainda Puta que pariu Não preciso colocar legenda nessa porra Seguinte, meu bom Tá vendo que tem dois timers nessa merda? O primeiro ali em cima É aqui É o da live, sua gostosa Segundo, esse aqui embaixo Você tem 40 segundos Para fazer algo que a live vai gostar Você consegue? Pô, tesão Salve, família Tem o Aids aí Calma, calma, calma Eu não soltei Eu não soltei o cronômetro Eu não soltei o cronômetro Eu vou botar Eu vou botar Tang no bebedouro das escolas Eu vou botar galinha no galieiro Eu vou pegar todo mundo Eu vou beijar homem Eu vou beijar mulher Eu vou dar bunda pra homem Vou dar bunda pra mulher também Eu sou o 13º atrasado do Henrique Por favor, por favor, se controle Que o site roxo O site roxo tem moderações É isso mesmo Eu sou o portador do CPF Do NPJ De Hong Kong Com o 13º comando Da unidade canaia Eu cheiro e farejo droga O bagulho é muito louco, família Bota em mim 69, 69 Tá bom O tempo acabou Foi um prazer Estar aqui na presença do grande Prazer que dá É puta, rapaz Mano, mas e o papo Vai dar uma banana pra mim Ou não vai, tio? Pega a vida, pega Cara, você parece Aquele cara do Sonic, viado Já viu? Mano, você não acredita Meu parceiro É o nosso papo Ah, todo mundo fala isso, mano É o Livinho Depois do Crack Eu fico, tipo, como? Você é louco, indignado Nós é príncipe, mano Você é louco Olha pra isso aqui, mano Ok, é isso, mano Tá só na carcassinha Da pururuca, padrinho Só o finezinho Tá ligado? O esqueleto Da larga ticha Tá só a pampinha Do misto quente Comendo aí Se alimentando, né Buscando se alimentar E agora tamo aí, ó Minha tia já acordou aí Que eu tô gritando Eu tô falando Que nem um retardado Aqui, ó Minha família acordou aqui já Tio, eu tô puto Caralho, mano E agora? Você vai pegar sua prima? Vixe Fica de pentinho 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 Papapapá